Está bem? Porquê que vais canter ao meu peito ao fim deste tempo sem saber nada de ti? Porquê que vais e vou ser minha e nas entrelinhas é desperdicar aqui? Porquê que vais acordar agora da minha memória esta vida que fechou? Porquê que vais ouvir-me o sorriso quando ainda vivo entre a mágoa e o amor? Porquê que vais vais trouxer o meu caminho? Porquê que vais se eu agora estou bem se estou bem sozinho? Porquê que vais porquê que vais encontrar-me porquê que vais matar-me de novo porquê que vais porquê que vais porquê que vais a minha vida? Porquê que vais porquê que vais não sei se voltas não sei se voltas para mim só por amor desta vez ou voltas apenas pois queres alguém Porquê que vais, vais cruzar o meu caminho Porquê que vais, se eu agora estou bem, se estou bem sozinho Porquê que vais, quando eu encontrei saída E reflige a minha vida, mesmo sem o teu carinho Porquê que vais, se eu agora estou bem, se eu agora estou bem Obrigado!